Se você acha que houve muitos lançamentos da indústria no primeiro semestre, saiba que neste segundo ainda tem vários vindo por aí. Dizem que a Fiat já tem pronto o projeto de um Argo Aventureiro, seria o Argo Way? A Honda vai passar um bisturi pelo HR-V. A Citroën acaba de apresentar o C4 Cactus, um SUV irmão maior do Aircross. A Jeep dá um tapa no Renegade. A Volkswagen lança o seu primeiro SUV produzido no Brasil, o T-Cross. A Kia vai finalmente trazer o hatch Rio para brigar com o Golf. E estão vindo aí três picapes derivadas de um mesmo projeto. Primeiro a Nissan Frontier, que vinha do México e agora virá da Argentina com pequenas modificações. E outras duas vindas da mesma linha de montagem. Primeiro a Renault Alaskan e a terceira da série é a picape Mercedes Classe X. Todas as três presentes no Salão de São Paulo em novembro.